Visita importante hoje aqui ao IFBA, ao meu lado a diretora do IFBA de Santo Antônio de Jesus, Edna Matos, ela que juntamente com o prefeito Humberto Leite, vários secretários, vereadores aqui presentes, fazendo a visita a essa grande obra que a gente nota que já está com 99% das obras físicas concluídas. O que você tem a dizer a respeito da importância do IFBA para Santo Antônio de Jesus e região? Bom, o IFBA ele pretende vir atender as necessidades e as expectativas da comunidade com o ensino de qualidade, com a educação, com a inserção, inclusão dos jovens, que a gente percebe que hoje em dia, não só aqui em Santo Antônio, mas na maioria das regiões, a juventude anda meio ociosa e isso tem causado alguns problemas. Então a gente pretende manter essa inclusão, a gente pretende se inserir na comunidade onde o IFBA está sendo implantado e na região como um todo. A visita do prefeito aqui foi de suma importância porque em termos de obra civil a gente está na fase de conclusão, mas nós temos ainda outras questões de infraestrutura do acesso, da iluminação pública, porque os nossos cursos serão noturnos e precisaria de iluminação pública para que a gente possa atendê-los. E precisamos também muito que as pessoas conheçam. É importante a gente trazer a municipalidade para conhecer a obra, para perceber a grandeza do equipamento educacional que a região de Santo Antônio de Jesus está recebendo. Nós temos instrumentos como esse ginásio de esportes, como auditório, que serão de utilidade para toda a região, para toda a comunidade e era importante apresentar isso mesmo ainda não estando completamente pronto. Há alguma parceria especial com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus com relação aos cursos que serão ministrados aqui? Nós já temos uma parceria que é o Profuncionário, um curso que o IFBA faz para os servidores municipais que trabalham nas escolas, que no momento as aulas estão acontecendo na UFRB, mas assim que a gente conseguir resolver problemas de energia elétrica, principalmente aqui no campus, esses alunos virão aqui para o IFBA, mesmo antes da inauguração propriamente dita. A gente pretende trazer esses alunos para dentro do IFBA. Essa é uma excelente parceria que nós temos já de início. Quais os cursos disponibilizados aqui para a formação dos jovens? Nós vamos começar inicialmente com cursos na área de tecnologia da informação, área da informática. Começaremos com o curso de análise de desenvolvimento de sistemas e redes de computadores, que serão, como eu já falei, oferecidos à noite, que foi uma demanda apresentada pela comunidade, que se tinha falta de cursos superiores, curso de educação superior no noturno. Isso vai levar quanto tempo para a formação de um profissional, de um curso técnico aqui? Eu gostaria que a diretora exemplificasse isso para que os nossos internautas ficassem a par. Um curso de tecnologia, ele é um curso de ensino superior mais focado, ele é direcionado para a área de atuação do profissional. Por isso, ele é um curso mais rápido. Enquanto o curso de bacharelado dá uma visão geral e precisa de 4 a 5 anos, um curso de tecnologia, você forma o profissional em 3 anos. Nós pretendemos em 3 anos já ter os regressos aqui do IFBA de Santo Antônio. A previsão para a inauguração dessa grande obra é uma obra que realmente está à altura de Santo Antônio de Jesus, que é considerada a capital do Recôncavo. A gente fica feliz em estar visitando e ver a grandeza dessa obra implantada aqui em Santo Antônio. A nossa previsão agora é para iniciar em 2016, porque nós tivemos um atraso na obra por conta de condições climáticas, por conta de recursos também, principalmente esse ano, agora na reta final, com o corte que foi dado nos recursos, a gente vai ter alguma dificuldade para comprar, porque mesmo sendo entregue a obra, a gente precisa mobiliar, a gente precisa comprar os equipamentos de laboratório e a gente precisa fazer o concurso dos professores. Então, tudo isso vai ser providenciado nesse segundo semestre. Então, nós pretendemos começar com os alunos no primeiro semestre de 2016. Só lembrando que para ingressar no IFBA é necessário fazer o Enem. Então, essa é a nossa forma de seleção. Eu ressalto isso porque tem sempre nos perguntado que dia vai começar o vestibular. Nós não faremos vestibular, nós faremos seleção através do SISU, portanto, o interessado precisa fazer o Enem. Portal InfoSage. Novo, como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br Acesse www.infosage.com.br Acesse www.infosage.com.br